Olá, queridos amigos do blog dos concursos, o meu nome é Fabiano Ferreira, professor de língua portuguesa e conforme eu já havia prometido em outros carnavais, a gente está aqui hoje para falar sobre os verbos impessoais. Esse é um assunto, gente, de suma importância quando a gente pensa em concordância, tá? Então é necessário que a gente vislumbre o que é uma regra geral de concordância, em que há a concordância do verbo com o seu sujeito e que a gente se reporte aos verbos impessoais, escuta só, verbos impessoais como aqueles verbos que não tem pessoa. O que é não ter pessoa? É não ter sujeito. Então, eu posso ter situações tanto naturais quanto convencionais de língua portuguesa em que a gramática vai dizer para mim, tal verbo não possui sujeito, por isso que a gente não pode estabelecer concordâncias dele com ninguém. E agora, o que é que eu faço? Que situações são estas? Então, interessantíssimo que nós notemos que os verbos fazer e haver são verbos que vão apresentar sintomas de impessoalidade. Gente, é importante que a gente diga, nenhum verbo por si só é impessoal em qualquer circunstância. Nós temos que fechar o cerco em relação a esses verbos para saber quais são as situações que o deixam impessoais. Então, nota que aqui, ó, eu tenho o verbo fazer indicando o tempo. Fazer indicando o tempo é chamado de impessoal. Ser impessoal significa, na prática, que ele não vai variar. Não variar significa dizer que ele vai se apresentar na terceira pessoa do singular de maneira obrigatória. Então, se eu disser para você a expressão faz anos que eu não vejo, olha para você, ó, faz anos. Faz um ano, faz dois anos, faz três anos. Gente, nunca fazem. Fazem dez anos que eu não vejo. Horrível. A gramática não deixa. Então, não diga mais. Sabe como é que a gramática chama isso? De processo de hipercorreção. Porque você está acostumado a concordar. Aí, quando chega no fazer, indicando o tempo, você quer concordar. Fazem dez anos. Não existe. Deleta isso do teu vocabulário. Faz um ano, faz dez anos, faz mil. Você pode botar o verbo no presente, no passado, no futuro, contanto que ele fique na terceira pessoa do singular. Percebeu? Observando o verbo haver, nós vamos encontrar o mesmo sintoma que encontramos lá no verbo fazer. A ver indicando o tempo não varia, não se flexiona. Mas, acrescenta-se a essa indicação de tempo, a possibilidade também de o verbo haver ocupar três lugares que não pertencem a ele. Ocupar o sentido de existir, de ocorrer e de acontecer. Então, se você notar que o verbo haver está no sentido de existir, você já entende que esse verbo não pode sair da terceira pessoa do singular. A mesma coisa vai ocorrer se estiver no sentido de ocorrer ou de acontecer. Então, não esquece disso. Terceira do singular, inflexibilidade completa. Então, vamos lá. Eu posso dizer para você que há mil pessoas no evento. Eu disse, ó, há mil pessoas. Note que a utilização desse numeral aqui, a utilização desse substantivo no plural, não mexeu, por hipótese nenhuma, na concordância com o verbo haver. Por qual motivo? Porque aqui ele assumiu o sentido de existir. Mas, se lembre, o verbo existir é o dono do sentido. Então, ele varia, ele se flexiona normalmente. Então, no mesmo lugar que eu digo, há mil pessoas no evento, eu vou dizer, existem, no plural, mil pessoas no evento. Então, o existem se flexionou porque ele é o dono do sentido concordando com o seu sujeito. Eu atribuí ao verbo haver no sentido de existir e proibir o verbo haver de variar. Ele não concorda com ninguém. Ok? Então, resumindo. Havê no sentido de existir não varia. O próprio verbo existir varia normalmente conforme o seu sujeito. A mesma coisa, ó, com o verbo correr e com o verbo acontecer. Eu vou dizer, por exemplo, uma pergunta que me é muito feita no meu dia a dia. Professora, haverão quantas aulas amanhã? Gente, quer falar bonito? O tiro sai pela culatra. Tu tens que conhecer a concordância perfeitinha do verbo haver no sentido de ocorrer, no sentido de acontecer. Se você dissesse para mim, Fabi, ocorrerão quantas aulas amanhã? Perfeito, ocorrer o dono do sentido. Acontecerão quantas aulas amanhã? Perfeito, aconteceu o dono do sentido. Mas haver, no sentido de acontecer, no sentido de ocorrer, não varia. O que é que você vai me perguntar? Professora, haverá quantas aulas amanhã? Gente, o verbo haver nesses sentidos e no sentido de existir, ele é blindado. Ele fica de maneira obrigatória na terceira pessoa do singular. Então, capricha nos verbos impessoais. Por quê? Analisa bem, três casos. Regra geral, partícula-se e verbos impessoais são, sem sombra de dúvida, o carro-chefe para qualquer prova em que o assunto de concordância verbal está presente. Então, estude com afinco, veja o nosso quadrinho que vai ser colocado agora para você usar como resumo e assista essa videoaula quantas vezes você quiser. Até aprender esse assunto. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!